Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Melza Bunovi, sou artista plástico, grafiteira, faz umas baguncinhas aí e hoje eu vim falar para vocês por que eu decidi parar de fazer grafite por um ano. Faço para uma pessoa que vive, que vive da arte, que sobrevive da arte. E usa como profissional mesmo esse segmento, você parar de fazer uma coisa que te sustenta é muito difícil, né? A decisão foi tomada por causa que eu senti que eu estava precisando de algo a mais, que meu trabalho estava sem essência, sabe? Coisa assim. E aí eu comecei a perceber que eu vim baseando no trabalho de outras pessoas para poder fazer o meu trabalho e para o meu trabalho ser mais aceito, sei lá, seguir uma tendência e tudo mais. Estou fazendo só para, sei lá, para me sustentar, para pagar uma conta. Estou fazendo assim sem mensagem nenhuma, sabe? São coisas bem, bem assim, que vim, que vim, assim, tipo, situações que aconteciam, alguém protestando sobre alguma coisa. Aí eu vou lá, faço uma arte só porque está, tipo, no ibope, assim. E não era isso que eu queria, fazendo algo que não estava me definindo mais. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar, eu quero enfrentar meus medos, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz antes, sabe? Tipo, coisas que não têm nada a ver com grafite, com arte de rua, que é, tipo, aprender a tocar violão, aprender a dançar, fazer alguma coisa, assim, tipo, escultura que eu sempre tive vontade e você tem que parar para estudar, né? Então a gente quer muito prática, assim, a gente deixa as teorias sempre para depois, assim, porque demanda muito tempo. Você não tem tempo de parar e ficar estudando, assim, que você tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, e a minha essência, quem eu sou mesmo estava se perdendo, eu estava ganhando alguma coisa, mas eu estava me perdendo. E eu não, isso daí, para mim, sabe, assim, não fazia sentido nenhum para a minha caminhada, para mim mesmo, como pessoa, como ser humano, como artista, como mulher, tudo mais, tudo mais. Não, eu tenho um objetivo com isso e eu quero evoluir, eu quero criar coisas novas, quero criar coisas únicas que ninguém nunca viu, sabe, assim? Eu vou pegar o caminho contrário ali. Eu já estava me interessando muito por antropologia e cultural e antropologia biológica, tudo, tudo. Entrei na aula de violão e conforme essa quarentena entrou, a pandemia entrou, eu falei, gente, olha só, ainda bem que eu, sei lá, por um lado, né? Ainda bem que eu queria ficar esse ano mais tranquila, a gente se cobra muito e a gente fica meio, nossa, não está acontecendo nada, eu não estou conseguindo desenvolver, perguntando se é isso mesmo que você quer, sabe, assim, vários turbilhão. E você começa a organizar, né? Colocar um, fazer uma rotina e tudo mais, porque é importante ter ideias novas também, procurando fazer uns desafios, porque é uma coisa que, para mim, é difícil, sabe? E aí eu estou me desenvolvendo nisso, estou me empolgando, estou me sentindo as caras sem dó e falar, vamos lá. Antes eu falava, ah, não, não, isso não é para mim, não, eu nem falo, nem dou entrevista, nem gosto, essas coisas. Mas eu falei, não, a gente tem muito para dizer, né? Para mim está me ajudando muito, nossa, eu já tirei, já fiz, tipo, eu já fiz alguns trabalhos aqui de tela e tudo mais, baseado em filmes que eu assisti, eu tive, tipo, com o conceito, a minha interpretação daquilo, eu fiz um trampo, né? Se eu não tivesse, por esse lado, não tivesse aceitado, ficar o dia inteiro sentado, deitado, assistindo filme, curtindo, tomando, ah, deixando a minha mente livre mesmo, assim, e aí eu fiz esse trampo, eu fiquei muito feliz com esse trampo e tal, eu falei, não, olha que louco, aí eu falo para todo mundo, nossa, esse trampo foi de um dia que eu decidi não fazer nada. Isso é uma prova, isso é um documento de que, meu, você, você parar, sabe, desacelerar, também contribui muito, vai ficar um dia sem visualizar, mas não adianta estar dentro da gente e aceita, assim, tudo bem, não tem problema, sabe? E também eu não estou, assim, ah, eu não vou pintar porque, porque eu decidi não pintar, então, não posso passar por cima da minha própria palavra, não, tipo, é uma coisa aberta, isso faz parte do processo também. Tem uma amiga minha, que ela falou assim, meu, também, se você tiver vontade de pintar, vai pintar, isso faz parte do seu processo e tudo mais, eu falei assim, nossa, é verdade, né? E eu nem tinha pintado, nem, eu falei assim, não, não posso pintar, não posso nem pegar, não vou spray, não posso nem, sabe assim? Mas não, tipo, se permita também a ser livre, mas eu estou muito feliz de compartilhar com vocês esse meu momento, tudo mais, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, vem conversar comigo, estiver precisando de alguma dica, alguma coisa, está tudo bem você parar, sabe? Se você puder também, né, ter condição de se manter, alguém te ajudar, assim, só que como que ela vai se manter, né? Tipo, eu tenho meu esposo, sarará, que ele me ajuda, ele me apoia muito e está sendo assim, um fortalecendo o outro, a gente está aqui nesse mundo para um apoiar o outro, né? A gente, agora mais do que nunca, a gente está percebendo isso, né? Compartilhar mais as coisas, sabe, das pessoas e, tipo, uma palavra, um abraço, uma troca de ideia ou uma mensagem, qualquer coisa. É isso, um beijo, tchau, gente!